MÚSICA 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 Gostaríamos de fazer uma homenagem especial a João Batista Rigão, que nos deixou de repente, em maio deste ano. MÚSICA Quero nos agradecer a TVO e a sua equipe, em especial ao Paulo Tavares, pela lembrança e minha homenagem ao nosso João Batista. Temos certeza de que onde o João Batista Rigão estiver, ficará feliz com esta homenagem, pois este foi o último trabalho que realizou com esta equipe de profissionais. E sempre dizia a todos, inclusive ao Paulo. Quero muito assistir a esse filme. As relações foram lindas, com o Belo Teno e com o Hebreu, o Begai Pari. Mas Deus o chamou antes disso. O nosso muito obrigado a todos vocês e todos da nossa família. Obrigado pelo carinho. O que nos morre neste momento é a responsabilidade que temos com cada ação desenvolvida, com cada participação em reuniões, conferências, debates, conselhos e comissões. Com conversas informais ou encontros e debates. Discutimos e divagamos sobre a cena cultural desse trabalho em todos os momentos. Respiramos, bebemos e nos alimentamos com essa energia. Afinal, somos realizadores, produtores e agitadores culturais. Somos apaixonados por isso e buscamos seguir em frente a cada passo. Com o Buenco e dessa forma. Contaremos muito para que este fute esteja aqui, na tela de Sinturro Antelino Aurélio. O que vem a partir do Poeira é contar. Sobre uma profissão que está nas vésperas, vamos dizer assim, de se acabar. Acabar, por quê? Pega aquela pedra. Alisa. E eu acho que é um alerta para nós de termos cuidado com isso. Tem as novas tecnologias que, de alguma forma, vêm novas profissões, mas isso não deve desmerecer ou enterrar as profissões antigas. De alguma forma, elas têm que ser eternizadas. Eu achei, em primeiro lugar, um trabalho excelente por ter escolhido essa localidade que é Turupi, resgatando toda a história. E também aos profissões, que não são mais desenvolvidas, mas a toda a qualidade do trabalho, da fotografia. O meu personagem foi um mistério para mim, no começo. Claro, fazer esse guri do interior, que eu nunca tinha tido uma experiência maior. E do interior, eu digo, a gente também, da cidade, sendo classe baixa, sendo classe média, a gente tem uma experiência de estar um pouco excluído da sociedade, mas nas cidades mais rurais é uma experiência complicada. Então, eu fiquei desafiado em transformar tudo o que eu pensava, tudo o que eu já tinha lido, visto sobre isso, em ver essas coisas na escola, essas coisas, questões de identidade, questões de urbanização e ruralização e tal, essas coisas. Fiquei, foi um desafio transformar isso para o personagem. E a tua avó sabe disso? Não, é só um jogo. A gente chegou no Turupi e a primeira cena fui eu que gravei. E eu louca para ver os outros, né, para dar uma relaxada e não teve jeito, né. Então, essa foi a maior dificuldade, assim, que eu tive. Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser a primeira, meu Deus. Oh, dona. Trouxe o menino. Menino? Ah, não precisava. Como não precisava, seu Ernesto? O senhor não tem mais idade para fazer esse trabalho pesado. O rapazinho aí tem que estudar. Mas ele estuda. De manhã ele vai à escola e à tarde ele lhe ajuda. Nunca tinha feito nada, nenhum trabalho artístico antes de cinema. E eu gostei bastante da dinâmica do cinema, de tu pensar nas coisas antes, sabe. Eu passei a valorizar muito mais essa arte e, mais uma vez, ver um trabalho desse sendo realizado com tamanho e competência é um grande incentivo para quem aprecia essa arte e mora aqui no região. É o melhor resultado que tem as pessoas, algumas até emocionadas e tu percebe isso no olhar. Falando com toda a convicção, a sinceridade do que causou neles o filme, então, é o melhor retorno a esse aí. Quando a gente consegue, como é o caso do Poeira, todo mundo ter o mesmo foco de realizar esse filme na melhor maneira possível, é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz justamente por isso, porque tem uma equipe que, desde o ator principal até o mais simples assistente D7, trabalharam e se empenharam para que o filme ficasse legal como ele ficou. Então, eu achei, sim, excelente trabalho e acho que a TV Ovo está de parabéns, a Santa Maria está de parabéns e, né, vida longa, né, as coisas, né.